Mais um vídeo de EA Sports Ah não, pera, 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 fiquei frustrado Não foi aquela abertura que a gente tá acostumado a de bugs Quem insiste que o canal tá ligado Mas enfim, vamos reagir a esse vídeo O link do vídeo original tá na descrição Fica o crédito ao criador E vamos ver o que a gente tem aqui de bugs do Feu 22 Mas olhem comigo aqui essa imagem, né? Não tá tão legal assim Será que dá pra melhorar? Tá no máximo Eu vou assistir um pouco com vocês Depois eu vou falar algumas coisas que tão me incomodando no Feu 22 Mas vamos lá Momentos engraçados Não é só bugs, família Mano, o lance foi tão estranho Que o maluco ficou surpreso Tipo, uou, 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 uou O que tá acontecendo aqui? Mano Tá pior do que o Feu 21 desses bugs de goleiro Isso é claro, é uma evolução É a evolução do Pulinho, exatamente Exatamente isso Quem tá ligado aqui no canal Que a gente fez vários reactions de bugs do Feu 21 Tinha o Pulinho O Pulinho evoluiu O Pulinho evoluiu Não foi 22, mano Sensacional Dona EA, né? Que isso? Tá amarrado Ô, louco Que abraço é esse, hein? Que abraço foi esse, hein, mano? Azar também demais ali Nossa, que lambança Tirou com a mão o Sérgio Ramos ali? Oxa, mano Sérgio Ramos é um cortasso na bola Tá jogando vôlei agora, Sérgio Ramos O que tá acontecendo, hein? O que está acontecendo? Momentos inapropriados para menores de 18 anos O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, EA Esse jogo tá muito louco Olha os pulinhos, velho Squid Game Meu Deus EA é muito visionária Porque lançou a série bombou Já botaram dentro do jogo É isso Pô, mostra pelo menos Que eles levam um capricho no estádio, né? Uh Rapaz do céu Coitado da trave Trave se machucou nesse lance Meu Deus O que tá acontecendo? Os caras quebraram o jogo Meu Deus do céu, mano Não tem que gravar uns vídeos ainda de ProClub Na moral Achar uma galera do canal Pra jogar um ProClub Seria da hora Aproveitou e fez o gol, né? Pô, o boneco cria vida do nada, né? Mas é uma vida estranha Tem que rir mesmo, né? Mano, dá vontade de chorar Ficar pistola com esse jogo O juiz acabou Vocês lembram que aconteceu isso Direto para o 21? Quando lançou o jogo Tinha esse problema Você tava atacando E fazer o gol O juiz acabava Dava 90 minutos Mais o acréscimo Mas o juiz acabava Aí a EA lançou um update lá E arrumou isso Mas parece que ainda acontece Às vezes, né? Comigo não acontece não, mano Confesso que comigo não acontece Ih Olha a reação do Castro, mano O que tá acontecendo? Meu pai amado Caraca, o juiz acabou Antes do Cristiano Ronaldo Fazer o gol Parece que ele ia comemorar, né, mano? Tá valendo Segue o jogo Pede desculpa, não Ui, canetinha Meu pai, o jogador do nada Foi arrastado sozinho Boa Boa, parabéns Esses bugs até nem Nem levam muito a sério Acontece normal Olha isso, mano Tá bom Pelo menos os caras não atrapalham Estão ali só pra enfeite Dá pra passar por dentro deles Nossa Não deu nem pra acompanhar a bola Arbitragem brasileira agora Tá bem real, FIFA, viu? Botaram a arbitragem brasileira aqui no jogo Então tá tudo certo Que parada estranha, mano Mais de uma vez, família Conseguiu fazer o gol Eu queria tentar cobrar uma falta assim, mano Nossa, acontece direto, pelo jeito, hein? E o goleiro sempre aceita Nossa, os dois uniformes praticamente iguais Bugou até o goleiro, mas bugou minha mente aqui também, mano E aí, meu goleirão lá no Food Champions Enquanto isso Vai, meu goleiro, se consagra Nossa senhora Não dá, né, mano? O louco O maluco meteu um socão na câmera Que eu levei até um susto Que eu tava olhando pra ele agora Tipo assim, eu vi o lance acontecer E fui ver a reação dele, mano Olha lá Eu tô ligado que Pelo menos eu acho Que o cara não tava jogando FIFA, né? Encaixar aqui Eu acho Porque o cara tá jogando mouse, mano Ou ele tava jogando mouse Mano, quem que joga FIFA no mouse? Eu acho que ele tava jogando assim Eu acho que ele tava jogando mouse assim Meu Deus Putz, goleirão, hein? Parabéns, hein, meu goleiro Mais um erro de goleiro Lá vai o... O cara que levanta as plaquinhas de substituição Vai levar a plaquinha Vai guardar a plaquinha, tá certo Tá certo Esse foi da hora até Esse foi da hora Teve um baita azar o goleiro Oxi Quebrou o game Meu pai amado, mano O mais engraçado é que passa a FIFA Vem em FIFA Sempre os goleiros são os piores problemas Essa corrida eu nunca tinha visto Corrida nova no FIFA O juiz acabou Mais um desses juizes acabando Tá ótimo Tá ótimo Mas ó, comigo não aconteceu, hein? Que isso Que beleza, hein? Puro futebol pra vocês Hypermotion aí, ó Toda a tecnologia da Hypermotion Futebol bem jogado Capturado 22 jogadores Em campo Pra trazer o melhor do futebol pra vocês aí Ó Meu Deus Ô louco Dribli novo Nossa, não deram o gol, mano Olha isso Não deram o gol Tá bem real o filme mesmo, mano Tô falando Botaram a arbitragem brasileira E não tá bem real Acabou, família É o último lancezinho aí É o seguinte Muito bom, né? Os bugs Vocês notam que os goleiros Sempre são os maiores problemas De todos os Fifas Porque a gente sempre reage A os bugs E os goleiros estão Tipo, top 1 Dos mais bugados Mas comigo Não tem acontecido muito bug, não Desses que a gente viu aqui Desses bugs, assim, absurdos O que aconteceu foi Quando eu tava jogando O modo carreira de jogador Tem, tipo Um menu Que você pode ver A pontuação do seu jogador Pra ele fazer na partida Você escolhe, tipo Se ele tirar a nota 7,5 Vai ganhar não sei quantos mil pontos De experiência Se ele der 5 passos certos Ele vai ganhar não sei quantos mil De experiência E você pode escolher um Pra tentar fazer melhor Pra duplicar os pontos de experiência Então, quem assiste sabe Vai ser um episódio Que eu tava gravando E esse placarzinho Simplesmente ficou no meio do campo Não saiu Ficou lá Eu fiquei jogando o segundo tempo E o placarzinho lá Aparecendo no meio Bem no ataque Do nosso time Esse foi o único bug Assim, muito grande Que eu presenciei No F22 Até o momento Os goleiros É uma coisa que estão Me incomodando bastante Mas não é tipo Bug como eu vi agora Mas às vezes eu chuto Do gol e o goleiro Da CPU Até no draft mesmo Tipo, a bola tá vindo Na direção dele Parece que ele Deixa a bola passar Tipo, é só ele ficar Com o braço parado Ele meio que Entorta o braço E a bola passa Sabe Tá me irritando bastante O lance do goleiro Mas o que mais me irritou mesmo Que foi depois Da primeira atualização Que a EA fez Pro FIFA Meio que Mudou o jogo E tá muito parecido Com o FIFA 21 O lançamento Do FIFA 22 Tava da hora Você jogava o jogo ali Tava bem gostosinho de jogar Aí eles lançaram A primeira atualização Parece que trouxeram O FIFA 21 de volta Tanto é que jogando Modo carreira Modo carreira de jogador A CPU só fica naquele espaço rápido Dentro da área Não cruza Tipo, eles vão lá Não cruzam Eles passam Eles dão chute fora da área Fica um negócio bem chato de jogar Mas Falaram que com a atualização Número 2 Que saiu pra PC Foi resolvido isso um pouco Vamos ver Que não chegou nos consoles ainda Que eles lançaram uma atualização Eu acho que não foi Tão legal como eles esperavam E já lançaram outra Então É isso São as coisas que estão Mais me incomodando Na verdade tem mais algumas coisas Mas não consigo lembrar agora De cabeça Talvez Eu faça um vídeo Pra falar As coisas que estão me incomodando O FIFA 22 Aí eu anoto tudo direitinho E falo pra vocês Mas é isso É isso Voltaremos mais Com mais vídeos Fui